Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no EGT Online, bora lá fazer a corrida Super Smoke 93 Rallycross. Quem criou foi o Super Smoke 93, monave. E tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E mais uma galera do Comando e bora lá. Bora. Galera, vamos com o Furori? Mentira. É mano, vai com o Camillion. Furori GT? Ah, eu vou de Massacre Stock, quer nem saber. É mano, só vou com esse, monave. É mano, os caras só vão com esse, monave. É, só vão com esse. Eu vou ser diferente e vou com Massacre normal. É mano, eu acho que é melhor pra você. É mano, é melhor, monave. É melhor, não é melhor? Ah, talvez né mano, talvez. Talvez sim, talvez não. Escute aí. Minha, nossa, os arrombados já buzina, mano. Buzina, buzina no buzina? Tá buzando, tá buzando. Por que? Por que, gente? Por que? É mano. Ah, eu vou pela direita aqui. Já começaram com as investidas aí. Quem que esse... Eu vou pela direita aqui, eu vou ficar na minha aí. Ah, é você Lucas? Ah, vamos saber. Eu vou ficar na minha aqui. Olha, onde que eu vou? Não quero saber. Meu Deus. Ah velho, é sacanagem. Ah, me empurraram, velho. Eu tava lá no meio do deserto, o cara foi lá pra me bater. Mano, o cara me rodou a troco de nada. Troco de nada, velho. Foi criminoso, né velho? Não. Aí o jumento chegou e me deu uma bilada. Mentira. Ai. Pô, louco, velho. A filha da mãe, velho. Para, mano. Para. Eu vou gritar, mano. Vou gritar. O cara me deu tozinho. Tozinho. Nossa. What the fuck é isso? What the fuck, mano? Olha lá, velho. Vai tomar no seu cu. Curtiu? Curtiu não. Que caralho pra tirar o cara, mano? Nossa, velho. Eu vou acabar com a corrida desse cara, velho. Ah, para, velho. Para. Chora, chora. Olha isso, velho. Para. Sai. Que isso? Ah, velho. Puta que pariu. Deu uma louca no caminhão, velho. Deu uma louca no teu... No. Eu não falei nada, eu não falei nada. Nossa, velho. Que filha de uma... Xinga, mano. Xinga, mano. Olha, eu tava defendendo, gente. Ah, defendeu o quê? Gente, vocês têm que parar com isso, porque olha... Tipo, você é um topo lá. Ah, para com isso, cara. Eu vou destruir. O cara vinha aqui e me joga pra longe da corrida. Ah, para de chorar, mano. Não fez nada perto do que fizeram comigo, mano. Ah, pode se perder você também. Chora, chora. Chora aí, ó. O cara acabou com a minha corrida aqui, velho. Vamos tudo chorar, gente. Deixa eu guardar o nome desse champs aqui, ó. Ó, Rafael. Tá na minha lista negra, mano. Nossa. Sério, velho? Sério, velho. O dia que eu ver esse cara em corrida, velho, eu vou investir nele. Ó, ó. Ó o que tá me rodando. Moleque zica de novo, cara. Na moral, esse cara tem que quicar esse arrombado aí, velho. É, mano. Tipo, assim, é sem condições, sabe? Você quer se aparecer? Pega um pepino e fica no cu e você vai correndo, mano. Nossa senhora. Isso daí também serve para você. É, mano. O que foi eu ter te dando? Que isso? Que idiota que eu sou, velho. Roda aqui, ô seu viadão do caralho. Pepino no cu e... É pepino, mano. Isso, mano. Aí, aí, ó. Aí, ó. Todo mundo roda. Olha que viado, cara. Cara, eu já falei que eu sou muito tempero na teta, mano. Te falei já. O único que... O único cara que roda de boa aqui é o TG Games, mano. Pra que isso, gente? É, mano. Tem que torcer. Olha lá, velho. Olha lá. Olha lá. Foi você, TG? Ah, não acredito nisso, TG. Ah, louco, velho. Vou rodar excelente também. Pra que fazer isso, velho? Pra que, mano? Me fala pra que. É uma presa fácil, mano. Tá bem na minha frente, cara. Mentira, mano. Não vou te rodar, não. Tá na tua frente, eu sou uma presa fácil? Pega, então. Olha, eu acho que é totalmente... Nossa senhora. Ai, não. Fudeu. Eu caí lá embaixo. Você viu que é with natural, hein? É. Olha o moleque Zico esperando, velho. Ele deixa você passar pra ele vir rodar. Que tipo de... Caralho, eu... Ih, caraca. Que tipo de competidor é esse, mano? É, mano? Qual que é o tipo? É um arrombado, te falei, já. O nome dessa corrida vai ser Rage Total. Mano, fudeu. Não tem como continuar a corrida pra mim aqui. Por quê, velho? Porque tinha que ter rampado correndo. Agora eu não consigo mais. Dá ré, velho. Ou não. É só passar por aqui. Gente, o que que foi isso, gente? Putz, velho. Voltou até a respiração ali no final. Nossa, sabe quem me rodou agora, velho? Quem, velho? Fantasinha, camarada, mano. Ah, f... Você arrombadinho aí. Cadê ele? Cadê você, malandro? Cadê, mano? Cadê o malandrão? O quê, velho? O cara tá rindo de mim, hein, gente? Se eu tomar a INC, eu vou ficar tão puto, velho. Nossa Senhora, velho. Vai embora, mano. Eu vou tomar a INC. Não vai, velho. Vai embora. No... Cara, se esse moleque quiser me rodar agora, velho, eu vou ficar tão bolado, velho. Ai, 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 ai. Que isso, velho? Ele rodou? Rodou. Não, cara, não. Quatro segundos, três. Dois. Não pode terminar, não pode terminar. Vai, velho. Último segundo. Não, gente. Ah, moça que corrida, mano. Quem ficou em último? Quem ficou em último? Foi eu, acho que foi eu. Não, foi o moleque zica. Que zica, hein, moleque zica? Moleque zica, eu acho que foi essa última corrida, só achar. É, viu? É, cara, arrombadão. A rodagem não compensa, velho. Nossa, velho. Hum? Nossa, nossa. Nossa, cara. Eu tava indo bem pra caralho nessa corrida até a metade. Foi quase em quinto lugar. Eu comecei já, todo mundo ir rodando. Ah, desculpa, velho, desculpa. Não fui eu essa vez, hein? Termina essa bosta, velho. O cara ainda fica revoltado e dá dislike na corrida, velho. É, mano, pra que fazer isso? Não se fico com a corrida, não, viado. É que você não corre, você fica rodando, bichola. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Mais uma corrida no GTA, falam tchau Valeu galera, falou e até a próxima Excelência Falou, valeu Se gostou do vídeo deixa o like favorito e até a próxima Fui